Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filmar a bitela ali, ó, 9670 STS Jundê. Ela vai descarregar aqui. Vamos ver se nós conseguimos filmar ela descarregando. Essa é a bruta, pessoal. Essa máquina colhe um exagero, gente, um exagero. É um absurdo o que essa máquina faz. Coisa linda, né? Maquinão. Isso aí, gente. Máquina de primeira. Prataforma 30 pés. Essa é grandinha, hein? Essa é bonita. É o Persever, com a boca grande. Essa é a única para o Persever que pode entrar no sol, né? É, esse é o Piá. Mais patriota que a Jundir não tem, ó. Verde e amarelo. É. Eu acho a máquina mais patriota. A americana e a mais brasileira que tem. É. A New Hall é amarela, né? Mas o verde e amarela é a nossa cor, né? Puxa mesmo. Tá, então você vai com ele lá? Tá. Tá, então você vai com ele lá? Tchau. Obrigado.